O caso foi investigado pelos policiais civis da 19ª Subdivisão Policial e nesta semana o inquérito foi concluído. Quatro pessoas suspeitas pelo crime já haviam sido presas no início do mês passado. Duas trabalharam com a vítima e teriam planejado o crime para levar dinheiro da casa do radialista. O terceiro teria ajudado no planejamento e execução e o quarto é o homem que aparece nas imagens de câmeras de monitoramento atirando contra Jair Valitzer. O crime foi na noite de 2 de outubro deste ano e no vídeo é possível ver Jair na parte de fora da casa já atingido pelos disparos correndo com um pedaço de madeira na mão. Em seguida ele cai e o criminoso se aproxima. A filha e a esposa entram em luta com o homem e chegam a acertá-lo com uma madeira. Após confirmar a morte, o criminoso foge. O caso foi concluído nesta semana com o formal indiciamento dos quatro suspeitos. Foram indiciados quatro suspeitos por esse fato. Todos deverão ser responsabilizados pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte, que é o chamado latrocínio. Conforme apurado o crime de roubo, haja vista que a intenção inicialmente não era matar a vítima, e sim roubar o cofre que estava na residência. Os quatro suspeitos permanecem detidos no departamento penitenciário e os regimes de prisões temporários foram convertidos para prisões preventivas. Os quatro vão responder pelo crime de latrocínio. Ainda de acordo com o que apontou a investigação e em depoimento do homem que efetuou os disparos, que matou o Jair, a intenção não era cometer o crime, cometer o homicídio. E por isso, inclusive, chamou a atenção com as imagens divulgadas pela polícia, ele teria voltado para ver se Jair estava morto. Segundo o alegado pelo atirador durante o interrogatório, a intenção era de fazer o roubo e ele acabou, de forma não proposital, realizando esse disparo. O crime chocou a comunidade beltronense, já que Jair trabalhava como radialista e era bem conhecido na comunidade. A pena prevista para latrocínio, que é roubo seguido de morte, é de 20 a 30 anos de reclusão. Com a conclusão do inquérito, o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público.